Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo, de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é sim a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja uma aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. E aí